Música Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, com a presença dos deputados Célia Jordão e Alexandre Freitas. E eu gostaria de solicitar a deputada Célia Jordão que assumisse a presidência para que eu possa emitir os meus pareceres. Por favor. E eu continuo sentando. Bom dia a todos. Deputado Alexandre Freitas, presidente desta comissão, deputado Noel de Carvalho, e solicito ao deputado Noel de Carvalho que emita seu parecer ao projeto de lei 797 de 2019, ao projeto de lei 639 de 2019 e ao projeto de lei 713 de 2019. O projeto 797 trata-se de análise de uma emenda de plenário ao projeto de lei 797 de 2019 que altera a lei número 2424 de 22 de agosto de 1995 e da outras providências, apresentada pelo nobre deputado Alexandre Freitas. O meu parecer é favorável à emenda. Após análise da emenda apresentada em plenário pelo deputado Alexandre Freitas, conclui-se que aprimora o projeto de lei, alterando o artigo 2º da proposição, para que os hotéis, pousadas e estabelecimentos similares garantam o fornecimento de água filtrada nos espaços destinados à alimentação e na recepção destes hotéis. E agora o outro. E eu conheço bem isso. Bom, o deputado Alexandre Freitas é o autor do projeto, o deputado Noel já votou, e essa presidente também se manifesta favorável, acompanhando o parecer do relator. Obrigado. E o projeto de lei 639 de 2019 trata-se do projeto de lei de autoria do nobre deputado Dr. Deodaldo, que dispõe sobre a campanha permanente de estímulo à doação de sangue, medula óssea e órgãos por meio de afixação de cartazes ou mídia eletrônica quanto houver em todas as empresas concessionárias de transporte público concedido no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O meu parecer também é favorável. Propomos três emendas para acrescentar ao texto a doação de plaquetas, que são células do sangue produzidas pela medula óssea, responsáveis pelo processo de coagulação e indispensáveis para evitar grandes sangramentos. O que os colegas acham? Eu tenho um parecer divergente. Permitido o parecer, como vota o deputado Alexandre Freitas? O ultrapassado relatório apresenta um parecer divergente. No que concerne a análise do projeto, vota pela divergência ao parecer do relator nos termos abaixo descritos, em que pese a boa intenção do projeto em tela, entendo ser ofensivo à autonomia privada, à imposição estatal a entes privados, ainda que concessionários de serviços públicos, de afixação de placas ou cartazes contendo quaisquer espécies de informações. Isso porque se mostra uma interferência excessiva do Estado, bem como uma abusividade indevida, transferir ao particular uma obrigação de publicidade, divulgação de informações que lhe é própria. Além do que, a gente não consegue estabelecer nenhuma eficácia dessas placas, que hoje em dia são quase infinitas, no fim proposto, que seria informar melhor a população. Portanto, eu opino pelo parecer divergente ao voto do relator, sendo contrário ao projeto 639. Bom, emitidos os pareceres, pelo deputado relator Noel de Carvalho e o voto divergente, nós vamos aqui submeter a votação e... É só você, Célia, que fala. O relatório do deputado Alexandre Freitas. Esta deputada, Célia Jordão, se manifesta favorável ao relatório do deputado Noel de Carvalho, portanto, acompanhando o parecer do relator. Terceiro. Próximo parecer, projeto de lei 713, barra 2019. Como se manifesta o relator? Trata-se do projeto de lei número 713, 2019, de autoria do nobre deputado Daniel Librelon, que institui o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. O meu parecer é favorável porque trata-se da instituição de um selo para empresas que desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de verbas incentivando o consumidor a doação do troco ou da nota fiscal de suas empresas para auxiliar no tratamento do câncer infanto-juvenil, podendo ser amplamente divulgados pela empresa que o possuírem em seus produtos e serviços. Com o parecer emitido, como vota o deputado Alexandre Freitas? Favorável. Também voto favorável pelo relatório. Eu devolvo, neste momento, a presidência ao deputado Noel de Carvalho para que nós possamos dar prosseguimento à nossa reunião. Eu gostaria, então, de solicitar à deputada Célia Jordão que emita os seus pareceres aos projetos quatro, o projeto de lei 55-2019 da deputada Marta Rocha, o projeto de lei 132-2015 do deputado Atila Nunes e o projeto de lei 627-2019 do deputado Carlos Macedo. O projeto de lei número 7, perdão, 624-2019 do deputado Rosenberg Reis, o projeto de lei 25-45 de 2017 do deputado Atila Nunes, o projeto de lei 32-66 do deputado Gilberto Palmares, Valdeque Carneiro e Zaidan que dispõe sobre desconto de recargas mensais do bilhete único. As emendas do plenário ao projeto de lei 2615-A barra 2017 da deputada Valdeque Carneiro que obriga os supermercados e supermercados a comercializarem cápsulas de café expresso e disponibilizar pontos de recebimento de invólucos utilizados e da outras providências. Onze, o projeto de lei 16-68 de 2016 do deputado Rogério Lisboa. O projeto de lei 501 de 2019 da deputada Franciane Mota e o projeto de lei 3807 de 2021 do deputado Pedro Ricardo e o projeto de lei 708 de 2019 da deputada Marta Rocha. Só. Projeto de lei 505 barra 2019 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a prestação de auxílio às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos supermercados e estabelecimentos congêneres e da outras providências. A proposta apresentada pelo projeto de lei 55 barra 2019 é meritória, pois tem o objetivo de sanar dificuldades encontradas por pessoas deficientes e com mobilidade reduzida quando dá a realização de suas compras. Foi apresentada uma emenda que não deve ser acolhida e diante do exposto apresento parecer contrário à emenda de plenário. Eu perguntaria então como votam os deputados com relação ao relatório. A favor eu também voto em todos os seus relatórios eu voto favorável a todos eles. Eu vou apresentar os divergentes aqui. É a primeira vez, não é? É errado, mas acontece. O deputado Alexandre disputa agora com o deputado Luiz Paulo o troféu voto divergente. Projeto de lei 132 barra 2015. Trata-se do projeto de lei 132 de 2015 que torna obrigatória no estado do Rio de Janeiro a fixação em local visível de informação do ano de fabricação do veículo destinado ao transporte público coletivo de passageiros e da outras providências. Diante do exposto em consonância com o parecer exarado pela CCJ apresenta o parecer favorável com emendas. Emenda modificativa modifique-se o artigo 4º que passa a ter a seguinte redação artigo 4º o poder executivo estadual regulamentará a presente lei. Emenda aditiva adicione-se o artigo 5º que passa a ter a seguinte redação esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Este é o meu parecer. Eu voto com a relatora. Acompanhe a relatória. próximo projeto de lei projeto de lei 627 de 2019 de autoria do nobre deputado Carlos Macedo que determina que seja fixado em todas as farmácias de manipulação no âmbito do estado do Rio de Janeiro a resolução número 1407 de 2018 que proíbe a venda e comercialização do produto MMS considerando que o projeto de lei traz em seu escopo o caráter da ampla publicidade visando a proteção especial dos mais vulnerabilizados por sua condição de saúde apresento parecer favorável acompanhando integralmente o parecer da CCJ ou 2545 esse né 627 ah 627 divergente posso falar em que pese a boa intenção do projeto em tela entendo ser ofensivo a autonomia privada e a imposição estatal de entes privados ainda que concessionários de serviço público não como é não está errado isso aqui 627 na verdade o relatório está errado vou dar um parecer oral aqui depois eu altero no que concerna a análise do projeto voto pela divergência do parecer do relator nos temos abaixo de escrito em que pese a boa intenção do projeto em tela entendo ser ofensivo a autonomia privada a imposição estatal a entes privados e novamente ratificando o meu posicionamento que a gente não tem nenhuma demonstração em termos fáticos que essa fixação de cartazes de fato informa melhor as pessoas e acredito que os estabelecimentos do estado do Rio de Janeiro já se encontram bastante cheios de placas e avisos e que cada vez mais prejudica salvo engano aqui na nossa legislatura a gente já aprovou uns três ou quatro projetos que obrigam a fixação de cartazes em farmácias apenas ou seja é muita informação para pouco interesse do consumidor que não olha mais cartaz algum por isso eu voto contrário ao projeto de lei 627 eu voto com a relatora me desculpe deputado essa questão da placa a gente até entende tem certo sentido a observação do deputado Alexandre tem certo sentido porque daqui a pouco não vai ter mais espaço para colocar os produtos porque está tudo tomado mas eu acho muito importante eu até usei aqui como exemplo antes do início da nossa reunião a questão por exemplo da placa que é fixada na porta dos elevadores advertindo a pessoa para que antes dela entrar ela observe se de fato o elevador chegou no andar então isso me chama atenção que para mim funcionou pessoalmente essa questão funcionou toda vez que eu abro a porta sempre eu tenho essa preocupação de observar se o elevador porque vários já foram os acidentes graças a Deus acho que nos últimos anos não tem mas já aconteceram vários acidentes do elevador não estar no andar abrir a porta e a pessoa ter uma queda dentro do elevador então para mim essa questão da advertência da placa funcionou a questão de medicamentos até essa observação ela é também meritória mas a gente muitas das vezes não funciona para a gente mas funciona para outros então é mais nesse sentido eu já tive um amigo que morreu num acidente desse abriu a porta do elevador ele entrou e o elevador não estava ele caiu e morreu já existia a placa não existia a placa nesse tempo não existia agora já já existe então muitas das vezes que não funciona para nós funciona para outros bom próximo próximo projeto de lei é 2.545 de meia 2.4 meia 2.4 porque o outro era parecido então trata-se do projeto de lei meia 2.4 de 2019 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a restrição do uso da substância borax também conhecida como borato de sódio no âmbito do estado do Rio de Janeiro a proposta apresentada pelo PL 624 de 2019 é meritória pois tem por objetivo prevenir acidentes envolvendo crianças diante do exposto apresento parecer favorável acompanhando o parecer da CCJ eu voto eu voto com o parecer da relatora eu voto divergente eu voto contrário ao projeto porque novamente estamos diante de um projeto de afixação de cartazes eu tenho um comprometimento com o meu eleitor que eu vou sempre votar contra com o projeto em se tratando projetos de afixação de cartazes pelos fundamentos que eu já mencionei o projeto 624 deputado ele fala do uso da substância borax também conhecida como borato de sódio deverá ser restrito para as finalidades autorizadas em lei e em doses recomendadas pelas autoridades competentes o artigo 2º proíbe o uso da substância borax também conhecida como borato de sódio com a finalidade específica de atuar como ativador de slime espécie de geleca caseira no âmbito do estado do Rio de Janeiro não é fixação de placa não é uma substância que entra na composição daquela geleca chamada slime eu acompanho também o parecer da relatora próximo projeto de lei trata-se do projeto de lei 2545 de 2017 de autoria do deputado Atila Nunes que altera a lei 4850 de 25 de setembro de 2006 para determinar a fixação de cartaz era isso constando a proibição do consumo de bebidas alcoólicas no interior de coletivos rodoviários na forma que menciona a proposta apresentada pelo projeto de lei 2545 de 2017 tem por objetivo aperfeiçoar as determinações da lei estadual 4850 de 2006 diante do exposto considerando a emenda apresentada pela CCJ que visa aperfeiçoar a proposição apresenta o parecer favorável com a emenda da CCJ com o voto deputado já lhe antecipado meu voto divergente contrário e se tratando de carca de afixação de cartaz me desculpe mas eu voto com a relatora ele está querendo garantir o camarão tá é verdade mesmo discordando eu vou votar com ela próximo projeto de lei trata-se do projeto de lei 3.266 de 2017 que dispõe sobre descontos nas recargas mensais do bilhete único a presente proposição determina que o usuário do bilhete único que fizer recarga mensal por período superior a 22 dias deverá receber acréscimo da quantidade do número de passagens ou desconto no valor das mesmas como forma de bônus o bônus deve ser de no mínimo 10% do valor da recarga diante do exposto apresento parecer favorável nos termos do parecer da CCJ o autor da proposição são os deputados Gilberto Palmares Valdeque Carneiro e Zeidan acompanho o parecer eu também favorável próximo projeto de lei trata-se do projeto de lei número 2615A de 2017 de autoria do deputado Valdeque Carneiro que obriga supermercados e hipermercados que comercializam cápsulas de café expresso a disponibilizar pontos de recebimento de invólucros utilizados e da outras providências o presente projeto de lei 2615 2017 ao ser arquivado já havia passado pela análise das comissões e recebido emendas de plenário que foram apresentadas para contribuir com o aprimoramento do mesmo diante do exposto compreendo o mérito das novas emendas apresentadas no entanto meu parecer é contrário às emendas modificativas número 1 2 3 4 e supressiva de número 5 voto pela relatora não calma deixa eu apresentar minha divergência vai que eu mudo sua opinião no que concerna a análise do projeto voto pela divergência ao parecer da relatora nos termos abaixo de escritos as emendas de plenário 3 4 e 5 são imprescindíveis para a consagração da garantia constitucional da livre iniciativa impedindo intervenção indevida do estado na liberdade privada nesse sentido ao tornar a redação autorizativa as emendas acima mencionadas garantem a execução da lei mas concomitantemente impedem que o poder público exorbite sua própria função e transfiram particular o dever de promoção a seus custos de políticas públicas portanto opino por parecer divergente ao voto da relatora sendo favorável às emendas de plenário 3, 4 e 5 ao projeto 2615 A eu acompanho a relatora para garantir meu camarão próximo projeto de lei trata-se do projeto de lei 1668 de 2016 que institui o acesso a eventos e espaços públicos de portadores de diabetes tipo 1 portando pequenas porções de remédios alimentos e bebidas recomendadas para esse tipo de doença a emenda apresentada propõe que os portadores de diabetes possam incluir se assim o desejarem em sua carteira de identidade a informação da sua condição diante do exposto por aperfeiçoar o projeto de lei apresenta parecer favorável a emenda de plenário favorável acompanho próximo projeto de lei trata-se de projeto de lei 501 de 2019 de autoria da nobre deputada Franciane Mota que dispõe sobre o chamado de emergência as empresas prestadoras dos serviços de manutenção de elevadores no âmbito do estado do Rio de Janeiro o projeto é meritório e traz em seu bojo importante medida que visa promover o resgate imediato dos passageiros que eventualmente ficarem presos no interior da cabine dos elevadores desta feita não havendo nenhum impeditivo regimental para sua tramitação nesta casa legislativa apresento favorável parecer favorável acompanhando o parecer da CCJ eu apresento um parecer divergente mas eu gostaria inclusive de debater com vocês acerca da terminologia que é usada nesse projeto se for salvo engano a redação do artigo primeiro obriga o atendimento em até 15 minutos primeiro que a gente vai ter uma dificuldade muito grande de fiscalização mas também a gente pode acabar registrando injustiças nessa determinação porque vai que tem muito trânsito o carro da empresa de elevador ele não tem serene eventualmente o não atendimento em até 15 minutos pode ser por questões totalmente externas da atuação da empresa se você tiver um horário de rush e tiver alguém preso o cara pode ser extremamente rápido mas por conta do trânsito não conseguir chegar na ocorrência então eu apresento uma emenda modificativa em que a redação da emenda é a seguinte as empresas prestadoras de serviços de manutenção de elevadores são obrigadas a destacar e encaminhar em até 15 minutos a partir do recebimento da chamada equipe técnica que solucione os casos de emergência sempre que houver pessoas presas no interior do aparelho ou seja com isso a gente garante que a empresa ela seja obrigada a dar uma atenção especial porque de fato entendo que seja razoável já que você tem uma pessoa que está dentro do elevador porém a gente não vai cometer injustiça de que questões externas sejam motivo para a gente punir as empresas e eu trago também uma outra emenda modificativa no artigo 3º em que a redação é a seguinte a infração do disposto nesta lei sujeita a empresa operadora do aparelho de elevador as hipóteses de multa previstas na lei federal 8.078 conforme o caso concreto eu entendo que 10 mil reais pode quebrar muita gente e a gente precisa se valer de uma lei que já existe e tratando cada caso para saber se realmente a empresa foi ou não desplicente na sua atuação acredito que essas duas emendas aprimoram o projeto e são mais justas com quem trabalha aqui no estado do Rio de Janeiro eu pergunto a relatora eu concordo muito com o raciocínio do deputado cabe algum ajuste é só votar pelo divergente o parecer da CCJ ele traz uma emenda supressiva que diz ao final posso até reler aqui o parecer da CCJ para ver se não coincide com as suas ponderações vou direto ao parecer aqui do relator a proposta é meritória e se destina a obrigar as empresas prestadoras de serviços de manutenção de elevadores a manter uma equipe técnica disponível para solucionar os casos de emergência dentro do período de 45 minutos a partir do recebimento da chamada com vistas a promover o resgate imediato dos passageiros que eventualmente ficarem presos no interior da cabine por primeiro destacar que representa dever fundamental do estado promover a defesa do consumidor consoante previsão expressa no artigo 5º inciso 32 da constituição federal no mesmo sentido a defesa ao consumidor foi reforçada como princípio geral da atividade econômica disposto no artigo 170 inciso 5º da lei maior e ainda pelo artigo 63 do código estadual a corroborar com os ditames constitucionais a lei número 8.078 de 90 responsável por dispor sobre o código de defesa do consumidor estabeleceu como objetivo da política nacional das relações de consumo o atendimento das necessidades dos consumidores o respeito a sua dignidade saúde e segurança a proteção de seus interesses econômicos a melhoria da sua qualidade de vida bem como a transparência e harmonia das relações de consumo todavia mesmo entendimento não pode ser alcançado a sugerida imposição de penalidade descrita no artigo terceiro do presente projeto isto porque o código de defesa ao consumidor em seu artigo 56 já delimitou as sanções a serem impostas nas hipóteses de descumprimento das normas de proteção ao consumidor não cabendo ao legislador estadual propor qualquer intervenção que vá de encontro aos termos ditados pela referida legislação sob pena de acarretar em sua ilegalidade nesse sentido a fim de suprimir eventual vício que possa importar no arquivamento do projeto proponho a seguinte emenda para o seu aperfeiçoamento emenda supressiva número 1 suprima-se o artigo terceiro do presente projeto de lei em face do exposto o parecer é pela constitucionalidade com emenda então o artigo terceiro através do parecer da CCJ é de suprimir esse artigo que prevê essa penalidade aqui imposta como uma multa de 10 mil reais a finalidade é a mesma no fim das contas a gente alcança o mesmo objetivo só eu discordaria do artigo primeiro da primeira emenda porque novamente a gente volta aquela questão que a gente não consegue prever todas as situações de fato então vamos supor por exemplo que o prédio que contratou a empresa é uma empresa de Guaratiba e o prédio fica aqui na zona sul você chegar de Guaratiba até aqui vai durar 45 minutos até mais às vezes então eu acredito que e aí obviamente que a nossa ainda que a gente aprove o parecer divergente ele não vai ter força modificativa só o relatório da CCJ mas eu acho que passaria uma mensagem boa da nossa comissão num texto que seria mais adequado porque obviamente eu vou apresentar a emenda em plenário para tentar alterar mas acredito a proposta a proposta em relação ao artigo primeiro porque o terceiro já está acatado o relatório na verdade a supressão eu concordo no final das contas o objetivo vai ser alcançado posso até adaptar o relatório se por preciosismo vocês acharem que é mais adequado acompanhar o texto da CCJ sem problema nenhum mas eu acredito que seria importante em relação ao tema qual foi a proposta o tempo o tempo seria 15 minutos para o acionamento da equipe ou seja novamente também seria uma matéria de prova tanto quanto difícil da gente no caso concreto mas dá no mesmo acho que a mesma matéria de prova se aplica aos dois textos só que quando você coloca 45 minutos para o atendimento a gente exclui o que eu o que eu argumentei se tiver trânsito se enfim se tiver alguma alguma questão externa a atuação da empresa ela sofrer sanção de forma injusta ainda que ela tenha se empenhado no atendimento então quando a gente coloca a obrigatoriedade da empresa destacar a equipe no prazo de 15 minutos você atende a urgência da matéria porém isenta a empresa de fatos externos a sua atividade eu acho que a gente pode fazer assim um encaminhamento para também acatar a ponderação do deputado Alexandre Freitas propondo uma uma emenda modificativa ao artigo primeiro entendendo que quando a empresa não consiga chegar ao local após recebendo a solicitação de atendimento no prazo de 45 minutos que ela possa estar atualizando a quem fez o chamamento da posição da chegada porque é possível hoje em dia tem todos esses aplicativos de trânsito através de Waze ou Google Maps ou outros em que essas intercorrências você é comunicado então você tem como fazer a previsão mais ou menos do tempo então se aconteceu alguma eventualidade de um de um acidente dela pegar qualquer situação de trânsito modificada por obras e tal que ela possa manter porque para quem está aguardando preso se torna um desespero e você não ser atualizado da posição de chegada do atendimento do socorro isso causa muito desespero dentro do próprio prédio do edifício seja lá de quem fez o chamamento então eu acho que é a obrigação de informação de informar se dentro dos 45 minutos que ela atualize fique na obrigação de atualizar então o período da chegada por qualquer intercorrência no trânsito meu único questionamento é por exemplo se o condomínio contratou uma empresa que é longe como é que a gente abarcaria essa realidade por exemplo a empresa vai formar olha eu fico a uma hora daí eu não vou conseguir atender em 45 minutos impossível ainda que não esteja trânsito eu acredito que o contratante ele procure se servir daquele que melhor ele possa lhe atender mas o problema todo é se o contratante não teve essa diligência e contratou uma empresa que já fica a 45 ou uma hora de tempo do local da ocorrência ele tem que pelo menos avisar eu acho que por obrigação olha mas se a lei impõe os 45 minutos ele já não vai conseguir atender nunca essa chamada em 45 minutos esse que é o ponto e a gente quando legisla sim mas aí você também deputado se não pode atender em 45 mas também de repente não atende em duas horas não atende naquele dia a gente de alguma forma tem que deixar amarrado porque senão ele vai dizer olha eu não vou conseguir te atender e aí então por essa justificativa não 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 o ponto é os 45 minutos porque quando a gente determina os 45 minutos a gente cria uma obrigação ao empreendedor concorda agora vamos supor nesse caso e a gente tem que pensar hipoteticamente um prédio contratou uma empresa que fica a uma hora de distância sem trânsito algum como que essa empresa vai cumprir os 45 minutos aí ela vai ter que questionar na justiça esses 45 minutos por uma liberalidade do contratante e a gente já criou um problema para uma pessoa que não teria possibilidade física e real de atender essa chamada mas a gente aqui na Alerje criou uma obrigação incumprível ou seja aí você vai obrigar que a pessoa entre na justiça para dizer que ela não consegue cumprir ou tudo mais enfim entende como que as pessoas no estado do Rio de Janeiro às vezes se sentem desestimuladas por conta de uma conduta nossa porque a gente não consegue prever todas as situações de fato na hora que a gente legisla isso é uma é uma característica do parlamento a gente legisla em abstrato a gente não legisla para o caso em concreto mas no momento que a gente cria uma obrigação para o particular seria interessante que a gente pensasse na maior possibilidade possível de ocorrências e como que essa lei vai impactar do cidadão então a minha preocupação é essa porque por acaso eu tive esse insight mas se o cara fica com a sua empresa longe e aí foi uma liberalidade de quem contratou você pode contratar a empresa aqui do lado mas eu posso entender que é mais economicamente interessante eu contratar alguém de Guaratiba e a sua sugestão então qual é para ajustar esse seria esses 15 minutos até concordo com o que a deputada Célia falou que seria interessante que a empresa tivesse uma obrigação de atualizar o o a pessoa que está lá que fez o chamado seria interessante ela ter essa obrigação de atualizar que olha estou chegando e tudo mais mas eu acho que isso aí seria até uma matéria para uma outra emenda para ser apresentada então de repente chama o pé de vista e a gente alinha esse relatório incluindo a minha emenda modificativa número 1 e a ideia da deputada Célia de criar uma obrigação para a empresa de notificar a pessoa que está no elevador para que ela seja atualizada onde que a equipe está o que a deputada acha disso eu acho que pode haver ainda um aprimoramento talvez dentro das ponderações acho que então nós podemos estar retirando o processo da pauta né com o pedido de vista né sugerido aqui pelo deputado Alexandre para a gente poder fazer um encaminhamento né de aprimoramento se de tudo na próxima reunião não se chegar a um consenso o plenário vai para as emendas de plenário então de acordo eu também estou de acordo então pedido de vista novamente do projeto de lei 501 de 2019 próximo projeto de lei trata-se do projeto de lei 3.807 de 2021 de autoria do nobre deputado Pedro Ricardo estabelece sanções administrativas a pessoa física ou jurídica que realizar fabricação oferta venda ou distribuição ainda que gratuita de vacinas contra a covid-19 não autorizadas pelos entes competentes e da outras providências o projeto é meritório e traz em seu bojo importante medida que visa a proteção da população desta feita não havendo nenhum impeditivo regimental para sua tramitação nesta casa legislativa apresento parecer favorável acompanhando o substitutivo da CCJ acompanho a relatora eu posso só pedir licença porque o meu compromisso de uma hora já chegou e eu vou votar favorável com os próximos relatórios só tem um único projeto agora é o último desculpa que eu vi a pilha ali eu falei foi o que já foi lido ah perfeito meu voto é favorável próximo projeto de lei trata-se do projeto de lei número 708 de 2019 que altera a lei 5.628 de 2009 que institui o bilhete único nos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e da outras providências de autoria da deputada Marta Rocha a proposta apresentada é meritória pois visa melhorar o texto da lei 5.628 de 29 de dezembro de 2009 diante do exposto apresenta parecer favorável ao presente projeto de lei em pauta deputado Alexandre acompanho acompanho também favorável e agora eu gostaria apenas de compartilhar com os membros desta comissão a situação da represa do funil que eu conheço a história desde que essa represa nasceu e que abastece com água de beber a população de volta redonda barramança resende leblom ipanema copacabana e tal todo mundo bebe água do rio paraíba eu tive até uma discussão quando eu era prefeito o presidente da cedai dizendo que eu estava completamente enganado na televisão isso no jornal nacional porque na realidade quem abastecia o rio de janeiro era o rio mandou aí eu mostrei para ele filmei com com aquele aquele famoso jornalista que dá nome até uma sala ali do palácio da dente que faleceu lá no micro-ondas do complexo alemão como era o nome dele meu deus hein tim lopes exatamente ele foi a resende arranjei um avião emprestado qual o nome da barragem lá barragem do funil é porque lá o paraíba funilava bem então facilitava a construção da barragem e o tim lopes fotografou tudo e tal e eu mostrei que na realidade 99% da água do guandu é do rio paraíba então o rio de janeiro inteiro bebe água do rio paraíba então cuidar do rio paraíba é uma coisa muito importante mais importante até do que cuidar da baía de Guanabara porque ninguém bebe água da baía de Guanabara ali do paraíba todos bebem é porque está suja eu também não beberia se estivesse limpa quem sabe não daria porque a água é salgada não tem como então eu gostaria de sugerir até que a gente conseguiu que a Fiperge vá fazer uma inspeção lá na barragemagem do funil nós já por sugestão até da deputada Célia a gente já está comunicando e convidando a própria Furnas que participe e acompanhe essa visita essa inspeção e seria muito bom também que os membros da comissão pelo menos alguns representantes da comissão também pudessem estar presente para assistir essa cena porque a barragemagem do funil é uma fonte de vida para nós todos está certo claro que se os deputados forem eles vão ter que fazer o sacrifício de se hospedar lá no meu hotel e comer aquela comida horrorosa lá no meu hotel vamos ter que ir dia 27 mas a comida é ruim agora um detalhe a comida é ruim mas o preço é bom então todos estão convidados tá Célia vai encaminhar a votação e se a Célia quiser inclusive a gente compra camarão ele está lá cheio de camarão vai deliberar sobre o chamamento como é que vocês votam com relação a essa vistoria favorável favorável presidente então ótimo que bom nada mais havendo a tratar a reunião está encerrada obrigado gente hei e e e Legenda Adriana Zanotto